É, vai subir não, mano? É, vai subir não, mano? Isso! Deve ter vindo direto aqui, deve ter sido. Pois é, tá. Se tiver, eu morro. Ô, André! Ô, André! Alavanja! Pofão, aqui é a Pepe com a Mantaque. Tá bem, tá viu? Já foi tirado de dentro do veículo, confere. Parece que não tem não, porque ele tá bem conversando. Tchau, tchau! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.